As confortáveis casas de Arthur Thomas e o Willie Davids. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Quando Londrina começou na década de 1930, impulsionada pelo seu primeiro ciclo econômico, o da madeira, os pioneiros construíam as suas casas utilizando tábuas de peroba rosa ou troncos de palmito. Mas os diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná, Arthur Thomas e o Willie Davids, talvez até com a intenção de mostrar que acreditavam no futuro do que vendiam, optaram por construir lares em alvenaria. Em suas memórias, George Craig Smith, o encarregado de chefiar a caravana da empresa colonizadora, que tomou posse das terras em agosto de 1929, registrou que, em 1933, contavam-se exatamente 396 casas em Londrina. A residência de Thomas ficava na Avenida São Paulo e era suntuosa para a época, com espaço para receber hóspedes especiais que vinham à nascente cidade. Em 1949, quando Arthur Thomas já estava aposentado, o imigrante libanês Salim Saão comprou o imóvel e construiu no lugar o Hotel São Jorge, que depois se tornaria Hotel Saão, que hoje encontra-se fechado. Já a moradia de Willie Davids, que seria o primeiro prefeito eleito de Londrina, foi construída na rua Rio de Janeiro, esquina com o atual calçadão da Avenida Paraná, onde hoje existe uma agência bancária. Era uma casa espaçosa com ampla varanda e serviu para o primeiro simulado de combate a incêndio da cidade, em 1938, muito antes da existência de um corpo de bombeiros. Infelizmente, o imóvel não foi preservado, podendo hoje ser visto apenas em fotografias disponíveis no acervo do Museu Histórico. O fato é que os dois diretores moravam bem, em localizações estratégicas e com o conforto possível no sertão. Para o projeto de braços abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicreddexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Conecta, transforma e muda a vida da gente.